Olá, Shabbat Shalom. Nesse Shabbat a gente vai ler a Parachá Vayera, que seria a segunda paraxá que vem contar sobre a história de Abraham Avino, o primeiro patriarca. A gente sabe que na paraxá passada, a primeira vez que Deus fala com Abraham, ele fala, Lech Lechá, sai pra você e vai pra terra que eu vou te mostrar. E agora nessa paraxá, no final da paraxá, vai ter o último teste de Abraham, que Deus vai mandar ele pegar o filho dele e levar pra montanha que ele vai mostrar. E assim Abraham entende que pra ser sacrificado, que tem que sacrificar o filho. E o interessante é que nessa última Deus também fala Lech Lechá, fala a mesma expressão do primeiro teste, assim também a mesma expressão utilizada pro último teste. Assim falam os sábios, que o primeiro teste começa com Lech Lechá e o último teste, o décimo teste de Abraham também tem a palavra Lech Lechá. E o que a gente vem aprender? O Midrash vem então comparar o primeiro teste com o último teste. É óbvio que o último teste é muito mais difícil do que o primeiro. Por quê? Porque o primeiro teste, Deus está falando o seguinte, olha, abandona todo o seu passado. Abraham já tinha 75 anos, abandona a sua família, abandona a sua sociedade, abandona a sua casa, abandona tudo que você construiu, toda a sua reputação, toda a tua vida, tudo que você fez, deixa pra trás. Agora, a gente vai virar uma página nova, vai começar uma vida nova numa terra nova. Você tem um futuro pela frente. E isso é um teste muito grande pra qualquer um. Mas esse é o primeiro teste de Abraham, um desafio muito grande. Agora, no último teste, Abraham depois, com 100 anos, ele não conseguiu ter filho com a sua esposa e tem um milagre. E Yitzhak nasceu, depois de tanto esforço, de tanto sofrimento, de tanta reza, com um milagre. E ele, aqui eu falo, sabe, que ele tinha 37 anos já. Então ele ensinou, criou, ensinou Yitzhak. Ele via em Yitzhak o futuro da humanidade, né? Que Deus falou, na sua descendência, vou concretizar com ela o que eu falei, tudo pra você. E toda a ideia de Abraham é que é no futuro, a descendência dele ia sair, a luz pro mundo. Então tudo que ele, tudo na vida dele fez, ele concentrou no filho dele. Então, desse filho vai sair tudo. Então ele ensinou, se esforçou, amou o filho e tudo mais. E aí Deus fala, agora pega esse filho e mata. E aqui é um teste muito maior. Porque enquanto o primeiro, Abraham tem que abandonar o passado dele, Nesse último teste, Deus tá falando, Abraham, eu quero que agora você abandone o seu futuro. Tudo que você planejou, tudo que você quis, agora apaga. Nada vai ser assim. E isso é muito mais difícil. O ser humano, sim, quando ele tem que fazer decisões, tomar decisões na vida, muitas vezes a gente pensa pro nosso passado. A gente pensa, uau, mas calma aí, eu vou fazer isso correto, e meus amigos, eles vão debochar de mim, eu vou ter que comprir shabat, comer kasher, não sei. Eu vou ter que mudar, mas eu sempre fiz assim, como vai ser com meus amigos, o meu passado, será que eu não vou ser mais eu, a minha identidade. Isso faz muito a gente deixar de tomar as redes da nossa vida e fazer as transformações e as decisões da nossa vida importantes que a gente deve fazer. E isso é muito difícil. Mas se a gente parar pra pensar melhor, mais do que impede a gente pensar no passado, é quando a gente tem medo do futuro. A gente fala, não, mas no futuro o que vai acontecer? O que vai ser do meu sustento? O que vai ser da minha família? O que vai ser dos meus amigos? O que eles vão falar? O que eles vão pensar? Então, no futuro, é bem mais difícil. Também tem um aspecto que a gente, como a gente hoje em dia, a gente planeja já o nosso futuro. A gente acha que a gente sabe o que vai ser o nosso futuro. Ah, vou fazer isso, que aí daqui a 10 anos eu vou fazer aquilo. Daqui a 100 anos eu vou ser assim, aí eu vou conseguir aquilo. E no futuro, você tem um sonho, você tem uma visão, né? E você acha. E muitas vezes, quando a gente tem que tomar uma decisão certa, o que mais dói é que fala, calma aí, mas se eu tomar essa decisão, tudo que eu planejei não vai ser assim. E a vida, Deus vem ensinar para a gente que a vida não é necessariamente como a gente planeja. A vida, às vezes a gente tem que abandonar a nossa história e às vezes a gente tem que abandonar o que a gente planejou para o futuro. Porque no presente, a gente sempre tem que tomar a decisão do que é o correto. Agora, o que é o preciso fazer. Não importa o passado, não importa o que vai ser do futuro. O importante é o que Deus quer de mim agora. Shabbat shalom.